Fala aí galera, beleza? Seguinte, estamos aqui no primeiro último equipe sobrevivente, na primeira última equipe sobrevivente aqui do ano, então já chega deixando aquele likezão porque a gente tá aqui em parkour versus carros, será que eu já vou morrer? Será que eu já vou morrer? Não morri, deixa eu respirar, deixa o likezão aí no vídeo, quem não sabe como funciona isso aqui, é um serviço do GTA que uma rodada a gente tá de parkour, A gente tem que chegar no final, se a gente conseguir chegar lá na frente que é o final, vai ter jato, bazuca, armas, negócio tudo pra gente explodir os carros que é do outro time, e já os carros tem que matar a gente, aí na próxima rodada a gente vai tá jogando de carro, partiu, vambora, vambora, subi aqui na barraquinha de Rottie Dog, que isso? A caixa de presentes? Eu acho que dá pra acertar aqui em cima, eu acho que dá pra acertar aqui em cima, tenho quase certeza, pô esse objeto é novo hein, não tinha presente no GTA não Ó, passamos Vixe, agora, bora que a gente é o first Bora que somos os first Será que eles acertam aqui? Tô na dúvida, viu Ó, meteram o carro ali Nossa Calma, 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 calma Calma Que isso? Ó os doces aqui de Natal Boa Pensei que ia me acertar ali hein Tá lasqueira Chegamos Chegamos, meu filho Bora, 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 bora Tem alguém tentando subir aqui eu acho hein Sei lá, eu vi uns barulhos estranhos ali atrás, não vou nem olhar pra trás Só vamos subir Só vamos subir Caraca, sobe Sobe Boa Pensei que tinha bugado Vamos com a amarelinha Pra combinar com o nosso traje Tchau, Red Eita, pega Ele cometeu suicídio antes Que sacana, velho Tchau, Dixplay Rapaz, vocês não morrem não Calma aí, calma aí Vou deixar ele pro parceiro ali Não vamos pegar o skill tudo pra gente não, né rapaziada Não vamos ser fominha Calma aí, vamos dividir Quem tá aqui Tem um aqui Cadê o outro Será que ele se jogou no mar? Ah Vamos meter o miss aqui, ó Tome ele, Alex Errei Agora morreu Ih, os caras saíram na porrada aqui, ó Rapaz, saíram no X1 É meu parceiro Mas você vai ter que ir de base Caraca Oh Caraca Levei o defunto junto Morreu Eu acho que ele tava no outro túnel Partiu, rapaziada Queria pegar um carro numa cor diferenciada Vou pegar esse aqui, ó Oh, aquele verdinho ali tá legal Nossa, tá bonito pra caramba isso aqui A gente se preocupando em escolher a cor do carro Aí a galera mete o pé lá Vai ser assim, não Caraca, esse aqui tá com uma cor muito doida Bora Eita, geral avançou, hein Geral avançou, hein Ó O parceiro ali já deu a roladinha pra trás Já era, já foi Vira, vira, vira Vambora Tava escondido É, eu sei Eu meti o miss pela parede Uh Desviou Nossa Segundos atrás Teria dado certo Bora Vamos junto Ah Surtudo, mano O bicho foi ligeiro Pra onde você sobe isso aqui? Primeira vez que eu caí, né Caraca O bicho usou nosso carro de apoio E conseguiu sair antes que eu descesse Porque eu ia levar ele junto ali A gente ia cair junto Vixe Vixe É meu brother Você de novo Ah, qual foi, mano Qual foi? Não tô conseguindo Nossa, o criador tinha rampa só de um lado Não pode cair Se a gente cair a gente perde muito tempo Eu tô quase da cor dessa rampa Cadê eles? Nossa Chegou todo mundo Praticamente E deu ruim E deu ruim, galera Calma aí Ó, eu vou esperar eles aqui Vou parar o carro aqui Calma aí Tem uma lanterna na mão Vou ficar na mão Quem quiser vir na treta A gente tá esperando aqui Ó Vai ser dois contra dois Se vier dois aqui E não foi não Foi só o miss Vambora Tô bravo Tô bravo Corre, 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 corre Puxa Precisa chegar no final de novo Calma, dá uma segurada aqui Porque aqui já não rola Se bem que talvez rolaria, hein Ó, 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 ó Ó como o moleque vai Ó Ó a ousadia Eu falei de graça, velho Eu me enfiei muito devagar no canto E o miserável me acertou ainda Pô, rapaziada É o seguinte Eles bagaçaram o nosso time E o carro amarelo tá na minha frente É o amarelo da vitória Porque agora eu não vou nem perder tempo Vamos Vamos Bora, 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 bora Nossa, filho da mãe Conseguiu se salvar? Vai, 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 vai Galera Vou pegar velocidade Não quero cair Porque se a gente cai Eu levei alguém Nessa cagada muito louca Que caí perfeitamente lindo no chão Nossa senhora Será que gravou essa thumb? Porque deu falha na gravação Parece que encheu a memória de gravação Rapaziada Que strike lindo que foi aquilo ali, hein Nossa Bora Bora, 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 bora Ah, não Foi todo mundo ao mesmo tempo, cara Aí lascou, boa Levaram Boa, XBs Amassou o Zest Bora, 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 bora Vai Baixa a marcha, filho da mãe Tá, você vai rolar pra trás Que eu sei Não rolou Nossa, se ele tivesse colocado a cara ali Deixa eu ver Deixa eu ver Boa, levou Cadê o outro? Ih, acho que foi todo mundo, hein Ó, o outro ali Cadê o outro? Caraca, como que ele foi para ali? Bom, mataram ele Deu certo Vem sempre Ai, rapaziada Rapaziada Vamos dar ruxadinha aqui, hein Será que eu arrisco? Será? Não 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 Melhor não Melhor não Vamos segurar Caraca, o pé grande aqui Albino Será que ele consegue? Seguiu Boa, monecote Muito bom Muito bom Ó, o crawler aqui Tá até de capacete aqui, ó Pra se proteger Levaram um já Opa, opa Opa Caraca, esse traje do Nine Lembrou muito o traje Que o Elige usava antigamente Era um traje bem parecido com esse Deixa eu ver Vou segurar aqui Só pra trolar Boa Dessa vez eu não vou Enfiar no cantinho do presente, não Vai, 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 vai Ih, melhor voltar Boa Melhor voltar Porque eu Se tivesse ali Eu também teria dado Essa ré que ele deu Lá ele Ixi, agora lascou Vai Ixi, ao mesmo tempo Segura Segura Caiu Ô Ô Ô Ô Ô Bora Sobe Puxou, puxou, puxou Puxou Segurou Nossa Sai daí, brother Ai, fica em cima Eu queria ficar em cima da plataforma Bora, meu parceiro Beleza Tomara que o meu kill sirva de isca E o parceiro ali consiga chegar Boa, molecote Chegou Salvou O que Quase Tem uma placa ali De proteção Como ele enfiou o carro ali Que isso Mano, sai daí Como que ele Ah, ele tem a lan Você quase fez cagada Porque você pode cair da moto voadora Ah, não Ah, não Mata, mata, mata Matou Ah, não O Alex não roubou Valeu, hein, Alex Por não ser ladrão Caraca, o parceiro que gosta de dar um Uma atropelada na galera Deu bom É isso aí, galera O jogo vencedor Acabou o jogo Fomos carregados Só que não A primeira rodada A gente garantiu E chegamos no final Vou finalizar aqui Com o parceiro de capacete Galera, tamo junto E se vê no próximo vídeo É nóis Fui